Música Retornamos a nossa conversa de hoje com o professor Ricardo, mas também uma conversa sobre a história do departamento de fisioterapia. E nós estamos pegando a biografia do professor Ricardo como um gancho para conversar sobre essa história. Professora, 89, esse momento de refundação do curso, o momento do concurso no qual o professor Ricardo entra, você também, tem um desafio grande que é de consolidar o curso, aí cria o departamento. Mas também eu queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades que contribuem para a formação do fisioterapeuta, como por exemplo a atividade de extensão, a presença nas unidades de saúde, nos hospitais. Como é que vocês enfrentaram o desafio de realizar isso? Veja bem, como o Ricardo fala, a gente tinha essa coisa desbravadora e ao mesmo tempo nós tínhamos bons ombros. Os gigantes que nos antecederam já foram colocando as dificuldades de relação com essa ou aquela especialidade, a dificuldade de estar neste e naquele ponto. Então a gente começou a fazer tudo junto e misturado a partir do momento que tendo sido concursado para as disciplinas profissionalizantes, porque teria que se dar seguimento à finalização do curso dessa turma de currículo antigo e principalmente amparar os que estavam no currículo novo, nós começamos cada um com a sua área de concentração a manter projetos de extensão e atividades clínicas nas disciplinas teórico-práticas. Então, por exemplo, a minha área é materno-infantil. Então eu fui tanto fazer um trabalho com mulheres na maternidade e nós estrategicamente dividimos o mesmo espaço de moradia. Então eu, o professor Ricardo e a professora Tânia, dividimos o mesmo prédio que era aqui na Praça Cívica, próximo ao Onofre Lopes, à maternidade e ao CCS, onde nós tínhamos nossas disciplinas. Então a gente fazia aula durante o dia, eu no meu caso, a gente acompanhava os alunos nos estágios de final da tarde, à noite e adentro na maternidade, para fazer a extensão com a questão das mulheres e das crianças e também fazíamos atividade no próprio subsolo da fisioterapia, onde aí cada um fazia o seu grupo. Eu lembro, o professor Ricardo, a professora Tânia fazia um atendimento neuroadulto, eu da neuropediatria e cada um foi colocando a sua gardênia. Logo se articulou com a cardiorespiratória e ficou com a parte hospitalar e cada um foi montando as suas atividades. Logo depois nós fomos participando de outras atividades, como a revista de saúde do CCS e aí em 92 criamos, tomamos fôlego para instituir o departamento. Então a gente fazia tanto a pesquisa, o ensino e a extensão, juntos, muito colado com a atividade docente. Mas aí nesse momento, ali por 92, também vocês criaram o departamento, aí já criam força para projetar a administração, mas também para ir para a pós-graduação, né? Para que alguns de vocês se... Isso é um outro momento. Um outro processo. Por quê? Mas porque você chega no... o Ricardo, por exemplo, você chega na... entra como docente, mas você ainda não tinha o mestrado naquele momento. É isso que eu quero complementar o que a Jaclyn disse. Nós éramos tão absorvidos com as atividades de ensino e de extensão, que pesquisa em si era muito insipiente. Primeiro pela própria falta de capacitação nossa, porque não tínhamos uma pós-graduação. Eu tinha um curso de especialização, mas não tinha o mestrado e nem tinha doutorado nenhum de nós tínhamos. Não existia no Brasil. Não existia. Não existia no Brasil. A questão da importância. A questão da importância. A questão da importância. Os poucos colegas naquela época que tinham a pós-graduação eram em áreas correlatas. Ah, não existia. Nós entramos aqui todos como professores auxiliares. Cés. Auxiliar. A graduação. Não existia titulação. Tem titulação. Tem um dado aqui importante, que é fundamental registrar para quem não é da área, é que também, de certo modo, vocês estão nucleando, construindo um curso, num momento de legitimação da área também no campo científico e no campo da pós-graduação. Sim, com certeza. Falando desse ponto específico, Ricardo, porque ele era um mentor, sabe? Tem uma coisa assim, ele era um mentor. Ricardo montou o primeiro curso de especialização para formar os professores do departamento. Certo. Está lembrado disso, Ricardo? Lembrado? Então, acho que foi em 95... 95. 5, 7, né? Por aí. Como você sabe disso? Você já era... Porque eu participei de tudo isso como aluno. Eles davam todo esse material. Eles tinham aula comigo numa disciplina de manhã, à tarde, e no final de semana, uma outra situação. Então, eu lembro de tudo isso. E aí, depois, em 95, eu passei como concursada. Como concursada. Tá certo. Mas aí você ia dizendo... Da especialização. Da especialização. Porque, como o Ricardo ressaltou, nós todos entrávamos, os 8 professores, sem... Porque não existia no Brasil uma pós-graduação. Entre terapias. No Nordeste, não existia de forma nenhuma. Acho que só existia de São Carlos, na época, nem São Carlos, né? Não, não, não. São Carlos. 96 de São Carlos. Ah, é, 96. Mas não existia no Brasil. Então, aí, o que que acontecia? Como ele identificou claramente que ele precisava de identidade e autonomia, eles foram trabalhando em várias frentes. E aí, o que era da extensão, o que era da formação de graduação e o que precisava pular para a frente ter uma pós-graduação, ele montou a primeira especialização. Que foi... O primeiro curso de especialização foi para formar nós mesmos. E a especialização tinha um foco? Era em fisioterapia? Em avaliação do aparelho locomotor. A avaliação do aparelho. Então, que foi montada, o Ricardo foi o primeiro coordenador. Certo. Aliás, ele montou todo o programa. Eu criei minha professora Maria de Socorro, foi o tempo que me afastei para a incapacitação e a professora Maria de Socorro tomou a frente. E você se afasta em que ano, aí? Bem, eu me afasto em 96. 96. Mas, antes de... Se me permite, só para dar um pouco de cronologia, a criação do departamento nos deu uma nova perspectiva de desafio, em função de que, a partir daí, foi que nós conseguimos reivindicar as outras quatro vagas prometidas. Certo. Porque, até então, havia uma carência muito grande e a gente, como departamento, a gente teve mais voz para solicitar. Então, entraram, a partir de 92, os restantes, os outros quatro que faltavam para completar as oito vagas. E aí, realmente, a gente completou o quadro mínimo do departamento para dar início. A gente foi montado quase sem o quadro mínimo, regimental. Certo. Bom, enfim, então, essa entrada desses professores, até para chegar no que você me perguntou, se começou a se vivenciar dentro do próprio departamento, como você já comentou, a necessidade de termos uma titulação e uma capacitação. Porque, para atender a questão da pesquisa, nós não sabíamos como fazer. Então, nós criamos esse curso de especialização, que basicamente nivelava todos os professores e começou a ter a necessidade, a ânsia de cada professor de se capacitar no outro patamar de pós-graduação. A professora Isaaclini foi uma das primeiras a sair para fazer o mestrado na PUC. Na PUC em São Paulo. Ainda não havia mestrado no Brasil em fisioterapia e eu fui para a psicologia da educação. E dessa forma, começou os mais antigos, né, terem essa necessidade. E a necessidade, que eu acho que é um grande feito do nosso grupo enquanto departamento, de regulamentar, de se organizar em função de termos todos a oportunidade e a capacitação. E esse processo deu início com a professora Isaaclini, depois eu pude sair para fazer o mestrado e o doutorado na Universidade de Granada. E aí, as colegas daqui dentro, a própria instituição oferecia... Começou a ofertar bem. A ofertar para a professora Selma, professora Tânia. Gardênia fez primeiro. Gardênia foi em Botucatu e assim. De alguma forma, nós encontramos uma maneira de capacitarmos. E aí passamos para um outro momento, que é exatamente uma vez que a gente conseguiu, a duras penas, não foi fácil, a duras penas, a capacitação dos professores, né, em áreas correlatas, não existia em fisioterapia. Somente a partir de 96 aqui, foi aberta o primeiro curso de pós-graduação em fisioterapia e tivemos os professores Jamilson, Ana Raquel e Túlio, que tiveram a oportunidade de fazer lá em São Carlos. Então, começou a se criar uma massa crítica dentro do departamento e já partimos para outra necessidade de termos a nossa pós-graduação. Certo. Mas é bom lembrar que isso não foi tão fácil. Contar essa história assim, parece visto assim... É suave, né? Simples. Foi um caminho simples. Mas não foi, porque nós esbarrávamos com a necessidade estrutural. Nós não tínhamos um local que permitisse a nossa formação adequada. As condições que a universidade oferecia até então, devido à escassez de recursos, eram muito precárias. Então, a gente tinha uma necessidade de termos um departamento com as instalações adequadas para a formação e, inclusive, para o desenvolvimento de todo tipo de atividade acadêmica. E, por sua vez, à medida que o corpo docente ia se capacitando, chegávamos no momento que a gente precisa... O que a gente vai fazer? Porque houve um esforço de parte dos professores e de parte da universidade. É bom deixar isso bem claro. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte sempre nos possibilitou abrir todos esses caminhos de alguma forma para os que podiam fazer capacitação aqui ou fora. Isso é um... Gostaria de deixar registrado isso. Eu acho que a forma como o reitor, na época, o professor Ivo Nildo, José Ivo Nildo, o diretor de centro, o Meku Zedek, depois o professor Juarez Costa, isso tudo nos facilitou dessa formação. Eu tenho uma questão antes, que é o seguinte. Tem uma história que depois vai arredondar nessa estrutura que hoje está aqui no campus, né? E que eu gostaria que vocês tocassem nisso. Mas antes disso, tem uma questão importante que o telespectador, sem dúvida, não vai me perdoar se eu não fizer essa pergunta. E você está num campo, no Brasil, que ainda não é consolidado, você vai para a Espanha e faz uma imersão na área, fazendo mestrado e doutorado. Qual é a comparação que você fez? O que é que deu para perceber de diferença da Espanha para o Brasil em relação a essa sua área? Enquanto eu estava na Espanha, era um questionamento meu, e ela disse, o que é que eu vou fazer quando voltar ao Brasil e voltar para o Federal do Rio Grande do Norte? Porque a realidade era completamente diferente. E eu sabia da precariedade que tínhamos nas nossas instalações, mas sabia que tínhamos potencial, porque havia pessoas se capacitadas e se capacitando. Então, assim, eu nunca vi como se fosse um empecilho. Não podia comparar. Eu tinha que adaptar o que eu tinha aprendido, e acredito que os professores tivessem essa sensibilidade também, para dentro do que é a fisioterapia, porque também tem essa outra questão, ou seja, eu, minha formação, fui em área correlata, de professora Jaqueline, professora Selma, mas nós sabíamos que beber dessa fonte podia trazer para a fisioterapia e construir o que realmente seria o foco de objeto de estudo da fisioterapia. Nesse sentido, o mestrado e o doutorado na Espanha para você foi um... abriu muito a cabeça, porque principalmente na questão da mais... no curso de especialização que eu fiz na Escola Andaluzia de Saúde Pública. Isso mais do que o doutorado em si, isso eu não tenho problema nenhum de dizer, o curso da Escola de Saúde Pública me fez abrir essa... a minha cabeça para essa olhada, a fisioterapia dentro da saúde pública. E aí, nesse momento também, Jaqueline já estava terminando o mestrado, já indo para o doutorado, você tinha entrado na universidade como professora, e já ia há pouco, nova, mas já empolgada com a pré-graduação também. Muito, porque na realidade, o fato, o Ricardo colocou um ponto essencial, quatro pessoas também não dariam conta de um curso de 5 mil horas, com toda essa complexidade, que era identidade da profissão, identidade acadêmica e pessoas jovens, né? A nossa grande sorte foi com pessoas jovens com muita vontade de acertar, que foram os colegas. Mas, quando entraram, quando o Concegue liberou as oito vagas, ele liberou em dois anos seguintes, não liberou no mesmo ano. E aí, quando entraram os outros colegas, a gente começou a ter mais conforto, para poder pensar em algo que não era só sobrevivência da graduação. E é esse histórico que o Ricardo está colocando. Então, a partir daí, a gente começou a conviver. Eu já entrei numa disciplina para ajudar a Gardênia, um outro colega já entrou para ajudar... Qual disciplina, desculpe? A minha, na época, eu entrei na fisioterapia respiratória e na cardiológica. São as duas. Hoje, eu sou só da cardiológica. Mas, a gente começou a ter identidade, porque eu digo, o mentor era o Ricardo. O Ricardo trouxe pessoas de fora na especialização, e essas pessoas abriram praticamente a nossa cabeça. Lembra, Ricardo? A gente trouxe, eu acho que o Gotani, na época, que era uma pessoa... Foi essencial no nosso processo mental de investigador, mas sem perder o chão, a identidade do que era a fisioterapia. E eles passaram, os nossos colegas professores, né, que eu digo isso porque eram que me davam aula de manhã, de tarde, de noite, passaram tão bem que a gente que ia chegando entendia qual era a missão que tinha dentro da instituição. E aí, esperando a nossa vez. Aí, aí, um outro estouro. Hoje, a gente vai falar um pouco mais da história do Ricardo, como ele foi conduzindo, porque aí já teve, depois teve mestrado, doutorado, enfim. Teve sempre um mentor. Aí, você volta no começo dos anos 2000? 2000. Dezembro de... 31 de dezembro. E aí, quando volta, vai assumir... A chefia de departamento. A chefia de departamento. Mais uma vez. Porque ele assumiu a primeira chefia. A primeira chefia também. Nessa volta, foi um momento também importante e crucial para o nosso departamento, porque já nos deparávamos com pessoas se qualificando, pessoas já qualificadas dentro do departamento. Eu fui o primeiro. E eu, junto com outros colegas, ficava pensando, de que adiantou tanto esforço, tanta luta, se a gente não vai ter um retorno? Porque, por sua vez, no meu caso específico, eu acredito que dos demais professores, sentimos com a responsabilidade como uma... Obrigação. Obrigação. De termos... De dar um retorno para a universidade. O investimento que foi feito, no nosso caso, no nosso afastamento. E pelos próprios colegas que seguraram a peteca aqui, enquanto nós estávamos fora. E isso coincidiu com o momento de crise, da universidade como um todo. No Brasil. No Brasil, porque nós não tínhamos recurso. E aí, as instalações eram as mesmas. Foi num outro momento que a gente se reuniu, no sentido de buscarmos alternativa, porque não adiantava, isso eu lembro, eu tenho muita... essa lembrança, chegarmos aqui, no final do... no mandato do professor Ivanildo, com o... no início, né? E com um pires na mão, pedindo dinheiro, quando sabia que não tinha dinheiro. Foi quando a gente teve uma brilhante ideia de buscarmos outras fontes para financiamento do que seriam as nossas instalações. E o professor... ao comentar isso com o professor Ivanildo, deu uma ideia que... não sei de onde surgiu, mas a senhora estava junto comigo, digo, vamos pedir ao Ministério da Saúde, porque a educação não tem. E aí, o professor Ivanildo comprou nossa ideia, e levou para Brasília, e conseguimos o financiamento. Nós vamos retomar essa conversa a partir desse fato, porque depois tem um impacto grande, porque cria estrutura... Claro. Para consolidar o curso, as atividades de pesquisa, para a graduação, mas a gente volta no terceiro bloco. com essa conversa. E também vamos falar, você não vai escapar, e falar um pouquinho dessa sua trajetória lá em Mamanguá. É um intervalo e já voltamos.